Nesse vídeo eu vou te ensinar a fazer um recheio trufado de leite ninho. E esse daqui é um dos melhores recheios que eu já fiz. Ele é delicioso, muito suave, cremoso e firme. Serve pra você rechear bolos, ovos de páscoa, bombons, o que você quiser. Então fica nesse vídeo até o final que eu vou te ensinar o passo a passo pra fazer o recheio perfeito. Lembrando que os ingredientes você encontra por escrito na descrição desse vídeo. Aí lá no fim do vídeo eu vou falar sobre o rendimento e a validade do recheio. Então fica aí e assiste até o final pra você não perder nenhuma informação. Bora pra receita. Na minha panela eu coloco uma lata de leite condensado, são 395 gramas. Coloco também duas caixinhas de creme de leite, são 400 gramas. 100 ml de leite integral e 60 gramas de leite ninho. E aí eu venho com o fuê e eu vou dissolver esse leite ninho. Então eu misturo bem até que ele se dissolva por completo, porque ele é meio chatinho de misturar. Se a gente não faz esse processo, às vezes ficam aqueles gruminhos e a textura do recheio não fica tão boa. E a gente quer que fique bem cremoso. Depois eu troco o fuê pela espátula e levo esse recheio pra cozinhar em fogo médio, mexendo sem parar. É fundamental que você use uma panela de fundo grosso pra que o seu recheio não grude no fundo. E aí eu vou mexendo sem parar, a gente deixa cozinhar. Quando já tiver nessa consistência, já tá firme, cremoso, olha só, quando eu levanto a espátula, o recheio cai de volta na panela e forma montinhos que se desmancham bem lentamente. Quando tiver nesse ponto, eu desligo o fogo e vou acrescentar 150 gramas de chocolate branco. Pode ser a barra picadinha ou pode ser em gotas. Dá pra fazer sim esse chocolate? Dá, mas ele dá um toque muito especial pro nosso recheio. Ele deixa mais cremoso, mais saboroso. Então eu recomendo muito que você utilize. Lembrando que o fogo já está desligado. E aí o calor do creme vai derreter esse chocolate. Eu misturo bem até que ele derreta. Caso fique algum pedacinho, não derreta por completo, você volta por mais um minutinho no fogo médio, só pra terminar de derreter esse chocolate. Agora eu transfiro pra outro recipiente, cubro com plástico em contato com o recheio pra não criar uma película e levo pra esfriar em geladeira. Olha só, essa é a textura final do meu recheio. Aqui ele não está gelado, tá? Ele está em temperatura ambiente. E olha só, ele é super firme e maravilhoso. Gente, é muito cremoso. É muito saboroso. Sério. Todo mundo que experimenta se apaixona perdidamente por esse recheio. Você também vai se apaixonar. E olha só, aqui eu estou recheando um bolo gelado com ele. Eu dei uma aquecidinha nele pra ele ficar bem molinho, pra conseguir espalhar com tranquilidade. E se você quiser aprender a fazer esse bolo gelado de leitininho, pede aqui embaixo nos comentários. Rafa, eu quero aprender o bolo que eu trago o vídeo pra vocês. O rendimento desse recheio é de 900 gramas. Ele rende muito bem. E a validade é de até 10 dias em geladeira e 90 dias congelado. Eu espero muito que você tenha gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau.